Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só a verdade do seu te amo É uma silveira atrás da outra É que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Boa noite, amigos da Internautas, a nossa página de A Vita Pajé Estamos iniciando agora a nossa sexta sertaneja E eu conto com a audiência de todos vocês E com a interação também Sintam-se à vontade para comentar Pedir música, oferecer pra alguém Eu mando uma mensagem no meu zap, contando uma história 92750606 Você manda nas redes do meu zap Você pede a música que você quer ouvir Você oferece pra alguém Você conta a história relacionada a essa música sertaneja Vamos estar tocando aqui a Pena Sertaneja Na nossa sexta sertaneja Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais acertando São metade do seu te amo É uma silveira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante E hoje vamos estar contando a história da Maria Mendonça As notícias Como ela iniciou a carreira As suas DVDs gravadas Vamos estar aqui falando pra vocês Se você também quiser falar alguma coisa Perguntar alguma coisa Vamos estar aqui também pra responder a todos vocês E desde já agradeço a você Pela audiência E convido você a curtir Comentar e compartilhar a nossa live Já estamos aqui Com o nosso amigo Sebastião Gonçalves Boa noite amigo Sebastião Que está assistindo a gente agora Meu cabelo tá um pouco assanhado aqui É porque foi muito corrido o nosso dia Mas é assim mesmo Agradecendo a nossa amiga Helena Da padaria Casa de Mãe Nossa patrocinadora oficial Obrigado Helena pela audiência Obrigado pelo apoio Estamos juntos sempre A padaria Casa de Mãe Nosso amigo Bruno Pontes Também está assistindo a gente Bruno, não Pega aquela música apaixonada Que marcou a tua vida Não vou esquecer alguém Pede aqui pra gente tocar meu amigão Compartilha o nosso live E custa bem Nossa Agradeço a gente Música Seus DVDs, suas gravações aí que eu já fiz, agradecer também ao nosso amigo Daniel Mota, boa noite meu amigo Daniel Mota, obrigado pela audiência diária, né? Vamos dar Mota Lanches lá, Capitão Beira, Diana Cruz, Diana, um grande abraço, obrigado. Música Ajuda a gente, a gente tá mais trabalho, então... Música 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 Daqui a pouco a gente vai tá contando aqui um pouco da vida da Marília Medonça, como ela começou a sua carreira de sucesso, né? Que hoje ela é a cantora, a rainha da sofrência, Marília Medonça. Música Daqui a pouco vamos tá tocando um Zé da Recaída, Gustavo Lima, a nossa amigo Daniel Mota. Música 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 A história é o seguinte O cara já tem tanta recaída Mas tanta recaída Dando aqui um sucesso para o nosso amigo Daniel Mota Para de ligar Vai Andando aqui um sucesso para o nosso amigo Legenda Adriana Zanotto 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 Naira Paiva Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto